Flamengo campeão da Libertadores mais uma vez Deu ruim pra ser Tá aqui Pedro Henrique, animal, besta, asno, inútil, burro Mais uma vez levantar mais um título agora da Libertadores Era o principal título que eu não queria que o Flamengo levantasse E hoje está praticamente aí nadando sozinho, braçadas, com títulos Hoje tem gol do Gabigol, Mengão da Show, hoje tem gol do Gabigol, artilheiro Hey como vocês estão? Bem vindos ao Smart de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais uma react aqui a nosso canal no Youtube E hoje vamos reagir a rações vascaínas A final da Libertadores Flamengo por Paranaense Tricampeão Vamos ver as rações a esse gol do Gabigol O Gabigol, pescoço, esquece, ídolo predestinado de tudo Mano, esse cara merece demais, merece demais E a nação rubro negra também merece demais esse tricampeonato, né? Vamos ver como reagiremos vascaínos Deixaremos os links dos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você possa acompanhar, possa acompanhar, deixar seu like, comentar Brindar muita força também E lembre muito de se inscrever em seus canais que eu acho muito top E sempre fazem reais muito engraçadas E parabenizando também É isso, com respeito, igualidade Muito gratos com toda a nação rubro negra e sem nada mais a falar Vamos diretamente com as reações Tentando secar muito, né? É, eu também acho que vai tentar esses caras, né? Aí expulsou Vai expulsar o cara Porra não, mano Aí não, mano Forre, 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 forre Ah, porra, ó Ó Brincadeira, né, mano? Vai roubar os caras na cara de pau, mano Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, o cartão amarelo Foi bem expulso Foi, foi, mano Bem expulso Impludente Não queria, mas foi Tem como Tira, tira, tira Ela está passando mal, mano Gol dos caras, mano Agora, irmão Força, força, pra isso Quem quiser ir embora, pode ir embora Que acabou, aqui acabou 1x0 Flamengo 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 Tudo isso aconteceu nos últimos 5 minutos de jogo O jogo está na pegada O jogo estava bom de se ver, mano O jogo estava bom para nós, inclusive Fim de jogo Para ver um campeão da Libertad de África Deu ruim, parceiro E é isso aí, mano Futebol é foda Pedro Henrique A expulsão dele Mudou o jogo completamente Fala, né? Mais Que caçado Que caçado, né? Sim Que caçado Vai ser expulso Vai ser expulso Vai ser expulso, Pedro Henrique Expulso 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 Lindo as palavras, né? Lindo as palavras, mano Olha, Júlio Que caçado Que caçado Que caçado Palavra E Vá ser atalto É isso, isso é tudo, mano É isso, uma loucura, mano Ele viu uma final e já fala Ai, nossa, tô sentindo aqui Mas enfim, hoje não fez falta Porque o Ayrton entrou no lugar dele E se você, flamendista, não percebeu Acabou sendo ótimo a lesão do Filipe Luiz Porque, pensa bem Olha quem provocou o cartão vermelho no primeiro tempo Ayrton Ele que tava muito atrás Tem um lance aqui, ó, vou mostrar pra vocês Olha só, na disputa de bola Ayrton tá aqui, Pedrinho, animal, besta, azul Tá bem na frente Só que na velocidade, o Ayrton ganhou muito E aí sofreu uma falta sem sentido nenhum Porque ele tava, tipo, de costas pro gol, praticamente Tava meio que longe Não era uma jogada com muito perigo Mas, por algum motivo, o Pedro Henrique achou por bem Já estando com o cartão amarelo Fazer uma falta de cartão amarelo Sendo expulso Mas vai ser burro assim lá longe Méritos totais ao Ayrton Que se você não tinha percebido Olha só como que esse bicho foi importante, tá ligado? Mas o Filipe Luiz é muito bom jogador Muito bom jogador Mas ele tem já a sua idade E se não fosse esse lance aqui Aliás, e se fosse o Filipe Luiz nesse lance aqui Filipe não ia ter dessa velocidade pra passar lá Não ia Esse cartão de milho não teria acontecido E talvez o gol do Gabigol, tá ligado? Então assim, acabou sendo muito bom Que... Pro torcedor Flamengo Que o Filipe Luiz tenha machucado Luta toda a bola A gente tem ele Gabriel Barbosa Ai, tem carro passando com buzina aqui e tal O Gabigol Eu sou vascaíno, eu tenho que assumir um negócio aqui É um dos maiores ídolos do futebol nacional Sabe? Um dos caras com maior relevância pro próprio clube Pro clube que ele atua nos últimos, não sei, 10, 20 anos A gente tem o Neymar no Santos Tá ligado? E acho que o Gabigol O Gabigol é, mais uma vez Artilheiro de finais E queria até soltar aqui pra vocês flamengueses que me assistem Assim, questão de ser ídolo Não passou o Zico não? Ah, mas calma aí O Zico é muito melhor jogador Não tô falando disso O Zico é mais crack, obviamente Vai ser ídolo Aqui ganhou duas metas hoje Meteu o gol do título nas duas Tá ligado? E na outra que não ganhou Meteu o gol também Vou soltar essa pergunta aqui E vocês entendem mais o Flamengo que eu Fala muito bem Eu vou falar só do que eu tenho certeza Monstro Três jogos, quatro gols Esse cara se vê tudo, mano Muito bem Vídeo de... demais Passa no mar, mas caiu Você vê? Tá de sacanagem, mano Sem necessidade de cara pra lateral, cara Que que é isso, maluco? Tá chegando no mariculado e botando pressão Que isso? Tá falando lá, meu Deus Pra fora Graças a Deus, pai Senhor, amado, é meu confusão Ei, teu confusão Pega ele Agora Força, força pra ele, mano E agora Agora Vasco Complei o tuano Jogo Difícil Pelo amor de Deus, mano Queremos que chegue a Série A Pra ter mais um clássico Sacanagem Não, 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 não Não, 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 não Bateu pra fora Macoelho Ô, meu senhor do céu É um desespero total A infelizmente, só o infelizmente aconteceu o que a gente não queria Pra mim conseguiu mais uma vez levantar mais um título agora na Libertadores Que fácil Era o principal título que eu não queria que o Flamengo levantasse A felicidade dos nossos rivais Nós não vamos comemorando mais um título Da Libertadores da América agora Um bicampeonato 2 em pouco menos de 3 anos E é por isso que a gente vai falar aqui no canal É por isso que a gente vai bater hoje aqui em cima do sistema O sistema que impera O sistema que hoje está implantado dentro de São Janor O sistema que não deixa o Vasco evoluir Não deixa o Vasco crescer Não deixa o Vasco ser como ele sempre foi É um time que foi parado pelo sistema Porque era um time que incomodava principalmente ao nosso rival O Uruguay Neve Que hoje está praticamente aí Nadando só assim de braçadas com títulos Eles têm que estar lá na Série A Ganhando títulos A Globo fazendo matérias aí O Flamengo como campeão novamente E o Vasco preso Numa Série B Totalmente fudido e esquecido Pela mídia e pelo sistema Onde só o torcedor Luiz Valdino Dê a sua audiência Pelo amor de ter o Vasco Mas largado numa Série B Sem incomodar o Flamengo Essa é a intenção do sistema Mander o Vasco Fora da elite do futebol E continuar com o Flamengo Ganhando títulos Infelizmente Isso lá Tá bravo, né? Tá, tá bravo, mano Tá bravo de que o Vasco não pode Não pode Assustar o sistema também Vamos ver o que acontece agora O Vasco tem uma oportunidade Para subir a Série A Um jogo complicado Complicou sozinho Porque já estava Para mim já estava classificado Se ganava o Sampaio Mas Perdeu 3x2 De local Não perdeu de visita De local E agora tem que visitar A Ituano Que venceu a Londrina É, Vita Uma vitória do Ituano Acabou Acabou a esperança Complicadíssima situação Do Vasco Mas Muita força para os vascaínos Como falou meu irmão Então eu quero mais um clássico na Serie A, sempre quero um dos melhores times, é isso. E também parabéns para a Nação Rubro Negra, mais uma taça, uma Copa Libertadores, assistimos o jogo ao vivo no estádio, temos a Riaga aqui no nosso canal para que você também possa procurar também o vídeo. Exatamente, uma loucura, está sendo uma loucura também de visualizações. Muito obrigado a todos vocês, eu sei que muitos esperavam que nós assistamos esse jogo no estádio, e aconteceu, e também obrigado ao Papa, obrigado a ele, paparazzo Rubro Negro, ele entrou em contato com nós e ajudou a chegar ao estádio, por vocês, por toda a Nação Rubro Negra que viralizou também o nosso vídeo da Copa do Brasil, foi uma loucura, obrigado e também deixaremos os lindos vascaínos na descrição deste vídeo para que você possa assistir a seus canais, os vídeos completos, brindar muita força, deixe seu like, comentário e inscreva-se lá. E se você gostou de nosso vídeo, de nosso conteúdo, lembre-se muito de deixar seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal, é muito importante e você pode ajudar muita gente com isso, estamos juntos na Sao, comentem lá nos comentários, vocês que acharam dessas reacts para mim, como sempre, é top demais, e vou mostrar para vocês os ingressos marcados na história, né? Marcados na história lá. Até na próxima Riar, obrigado, uma vez Flamengo, sempre o Flamengo, foi!